Aqui na rede social da WA, nós falamos direto aqui do supermercado ideal para convidar você a aproveitar promoções no nosso fim de semana na rede ideal, golpão e triângulo, né? Que traz ótimas promoções para você durante todo esse nosso final de semana. Então, portanto, você que está aí nos acompanhando, não deixe de conferir as grandes ofertas que nós temos. Entre elas, você vai encontrar aqui a promoção hoje em bebidas que nós temos para você economizar. Temos aqui a Coca-Cola, 2 litros e meio, a R$ 5,49. Promoção Estrafo Sica, 340 gramas, R$ 3,69, está na promoção. Você leva hoje também aqui, ó, promoções ainda que nós temos daquela cervejinha para você acompanhar aí a seleção brasileira. Temos aqui a cerveja Skol, a lata, 269 ml, no preço à vista, R$ 1,79. Vem para cá para você aproveitar todas essas e outras promoções que nós temos para você no dia de hoje. Vem aqui diretamente no supermercado Ideal, Gofão e também Triângulo. Temos aqui a cerveja Sub-Zero Lata, 350 ml, no preço à vista, R$ 1,79 em consumidora. Aproveite já essas e outras promoções. Temos ainda mais um destaque para você aqui no açougue. Você vai levar também a 100 paleta e ponto de feito o quilo, a R$ 14,98. Alcatra, o quilo, a R$ 22,98. Promoção também, nós temos o colchão molho, o quilo, apenas R$ 19,98. Mais uma dica para você também. A feirinha também está completamente de ofertas. Vem para cá. Em nome do Zé Mauro, nós convidamos a você aproveitar as ofertas no fim de semana. Rede Ideal, Gofão e Triângulo. Só lembrando ainda que o Domingão tem plantão das 7h30 até as 13h, diretamente do Ideal. E depois das 13h às 19h30, o plantão segue diretamente lá no supermercado Triângulo, no Triângulo Supermercado. Essa é a nossa dica para você de economia para o nosso fim de semana. Eu sou o Alberti Andrade para a rede social da WA.